Oi gente, tudo bem? Voltando aqui para falar com vocês sobre um produtinho lançamento da Natura de maquiagem. Vocês gostam de maquiagem? Eu amo, adoro. Maquiagem Natura. E a Natura vem aí... Pera... Vou fazer uma caixinha aqui, caiu. E a Natura vem aí com um lançamento na linha Faces, que é um BB Cream, um BB Cream que promete ser oil free, construível. Vamos ver aqui na revista, porque eu não decorei tudo, né minha gente? Não decorei tudo. E eu vou precisar do meu segundo olho aqui para ler para vocês o que diz aqui na revistinha da Natura. O valor dele, R$29,90. Tamanho, 20 gramas, já vamos falar sobre isso, sobre esses 20 gramas, tá? Ele é um BB Cream, fator de proteção 15, FPS 15. Ele possui multibenefícios e com cobertura construtível. Disfarça imperfeições enquanto hidrata o dia todo. Olha. Prometeu então aí já duas coisas, né? Disfarçar imperfeições e hidratar o dia todo. Fórmula oil free, já falei, proporciona textura leve e efeito mate anti-brilho. Será? Vamos ver. O legal que eu gostei muito desse produto aqui é que ele vem em 12 cores. 12, tem 3 novas cores. Aí na revista, não sei se no site tem essa indicação, mas fala assim. Se você usa os tons, claro 20, médio 22, castanho 22, novos tons, já tem os novos tons. E escuro 27. Eles separam por claro, médio, castanho e escuro. Só que ainda tem entre castanho e escuro, 3 tons, que são os novos tons, tá? E separou por número, cor 15, cor 21, cor 25. Eu comprei a cor 32, que tá dentro da palete de novos tons. E eu fui no olho. Fui no olho, fui no que eu estou acostumada a usar da Natura. Eu costumo usar da Natura o castanho 20. Aí pela corzinha aqui da revista, tá? Que é um produto novo, a gente não tem nem amostra disso. Aí eu fui no 32Q, porque eu já sei que eu tenho um subtom quente. Então diz aqui que ele é construível. E isso significa que ele constrói camadas. Tá um pouco de luz aqui de mar, porque eu tô bem na janela pra poder pegar essa luz aqui do dia. Hoje está sol, tá um pouquinho quente, mas continuamos aí no período do inverno. Vamos usar logo? Vamos usar logo. Eu esqueci de hidratar meu rosto. Eu apenas usei o tônico detox. Lavei, limpei e passo o tônico detox. Mas costumo passar um hidratante. O hidratante que eu vou usar, já tem resenha aqui dele no canal. E é esse aqui também da linha Faces, que ele é muito bom também como pré-maquiagem. Eu uso na minha pré-maquiagem. Então eu vou hidratar rapidinho aqui meu rosto e aguardar secar antes de passar o BB Cream. Lançamento de Natura Faces, tá? O meu tá até acabando, mas vamos lá ver que eu consigo tirar daqui. Então vamos lá. A pele já está hidratada, já sequei aqui com o meu abanador. E vamos à aplicação do BB Cream, né? Ai, gente, eu esqueci de pesquisar qual a diferença de BB Cream pra CC Cream, pra base. Eu sei que ele é mais que uma base, né? Ele é tanto que ele tem BB, BB. Agora, o que é exatamente esse BB, eu, sinceramente, não pesquisei, gente. Eu já até li sobre isso, mas eu não lembro agora. Agora, vou colocar aqui na minha plaquinha da Macrylan, que a pessoa pensa que é maquiadora, usa uma plaquinha, sabe? Mas você pode usar esse produto aplicando direto no rosto, ou aplicando num pincel. Já vou mostrar aqui pra vocês os pincéis possíveis que você pode utilizar esse produto. Minha coleção de pincéis, tá vendo? Você pode usar esse aqui, só que esse aqui meu eu não vou poder usar hoje, porque ele... Tá com um probleminha aqui de cola. Ele é da Macrylan, ele é muito bom. Macrylan A18, mas ele, sei lá, acho que a passamadeira encolheu e descolou quando eu lavei. Enfim, vai ficar ali de fora. Tem esse aqui também, que é um Kabuki. Tem esse aqui, que é o Duo Fiber. E eu, ultimamente, estou gostando, amando muito. Esse aqui é da Natura. Não vou usar hoje também. E esse aqui é da Macrylan. Também tá com um probleminha aqui de folga, entendeu? Não sei. Macrylan, melhora esses troços aqui, ó. Esses pincéis que ficam soltando, a gente não encontra mais, né? Pensa. Esse aqui é da Natura Aquarela, que saiu de linha, que é o... Meu nome? Língua de gato. Que você pode usar pra espalhar. Eu vou usar ele hoje. E eu estou usando muito, ultimamente, esse pincel aqui, que é da Miss Friend. Já ouviram falar nisso? Miss Friend? Olha só, é só muito bonito, né? Ele é todo rosê, dourado, sei lá. Aí eu tenho usado bastante pra passar base. Eu tô amando usar, sabe? Ele é mais denso, assim, mais fofinho. E dá uma cobertura melhor. Então eu vou usar o língua de gato. E vou usar esse aqui. O língua de gato eu passo e depois eu venho com uma esponjinha pra sentar, entendeu? Pra esfumar. Então vamos lá. São esses dois pincéis, porque eu vou fazer um lado de cada jeito, de cada coisa. Vou colocar um pouquinho aqui na plaquinha. Veja que ele é bem cremosinho, ó. Ele... Vocês estão conseguindo ver aí, ó. Tá vendo? É um creminho, uma espécie de mousse. Tá? E ele não escorre na placa. Vou dar umas batidinhas aqui. E vou pegar meu espelho. Vou tirar o excesso. Pegar aqui meu espelho e vou aplicar aqui no meu lado esquerdo. Lembrando que a cor que eu adquiri foi a 32Q. Que faz parte aí da paleta de novas cores. Então metade de My Face com o BB Cream. No tom 32Q. Agora eu vou pegar o segundo. Vou aplicar com o língua de gato. Eu acho que língua de gato gasta mais, gente. Eu acho. Não sei se você tem essa impressão aí, ó. Vou tentar, né? Vamos lá. Passo aqui também, tá? Ultimamente eu tenho usado corretivo aqui em cima porque eu uso sombra. Mas caso você queira passar também na pálpebra superior dos seus olhos, não tem problema nenhum. Faz parte. Agora eu venho com essa esponjinha. Ela está seca. Poderia ter molhado, né? Poderia, mas não tem problema. Ela é muito fofinha. É só pra esfumar mesmo o produto aqui no meu rosto. O que vocês acharam, gente? A cobertura. A cobertura é de média a leve, tá? Aliás, leve a média. Pra quem tem muitas imperfeições, como manchas, né? Talvez não vá satisfazer. Mas ele diz que é construível. Vamos fazer então uma segunda camada? Gente, fiz aí a aplicação da segunda camada. Dessa base. Desse BB Cream. Se esmeite chamar de base. Vamos aguardar secar, né? Vamos ver se ela seca. Gente, já faz cinco minutos que eu apliquei essa base. E ela diz que é anti-brilho, né? É anti-brilho. O toque dela aqui parece... Me sinto com um toque seco. Nada úmido, nada molhado. Nada... Sabe? Se fosse uma base que eu não secasse. Não sinto. Apesar do brilho que vocês estão vendo aí. Eu acho que é o efeito da hidratação da minha pele. Não é aquela... Ela tá refletindo, sim, um pouco de luz. Vocês estão vendo aí que ela reflete, sim, um pouco de luz. Mas, assim, eu vejo uma pele hidratada. Uma ótima cobertura, assim, pra o que eu estou acostumada. Ela não pede selamento, não. Mas eu indico, sei lá, que vocês vão ver aí que eu já apliquei essa base mais cedo. Eu saí, apliquei a base. Fiquei quase umas quatro horas com a base. Passei só uma camada. E vocês vão ver nesse vídeo como que ela se comportou depois de quase quatro horas. Oi, gente. Tirando a máscara aqui. Essa máscara eu tirei e botei várias vezes. Tá? Que eu fui pra igreja. São meio dia e quarenta e cinco. E já tem aí nove, dez, onze, doze. Quase quatro horas que eu estou com essa base. E vamos ver aí. Olha, ela transfere. Eu não selei, tá? Eu usei a base, o BB Cream Faces, sem selar. Só passei um pouquinho de blush. Que foi um blush em pó. Mas, vejam aí, minha pele tá um pouco brilhosa. Hoje tá um pouco quente. Eu estou, inclusive, suando um pouco. E é assim que ficou a base depois de três horas aí de calor. De leve calor. Não tá tão calor assim, tá? Fiquei um pouquinho brilhosinha. E é assim que está a base. O que vocês acharam? Será que saiu? Provavelmente, né? Pelo menos na máscara saiu um pouquinho. Mas me sinto, assim, com a pele bem bonita. Apesar do brilho, me sinto com a pele bonita, aviçosa, hidratada. E é isso. E aí, o que vocês acharam? Eu vou fazer o teste aqui do... De transferência no papel, tá? Pra vocês verem... Então, eu acabei de aplicar. Então, a base recém-aplicada, vejam. Ela transferiu, sim, um pouco. Mas ela não promete ser intransferível, não é verdade? Não promete ser intransferível. E eu selaria essa base com pó pra ficar com ela mais tempo na pele. Selaria tranquilamente. E o pó que eu costumo usar é o pó solto. Tanto o pó banana quanto o pó número 3 da Playboy. Eu não tenho aquele da Natura. Tá? E esses me satisfazem. Não use essa base. Caso você vá pra rua, vá suar, sele com pó. Eu não sei se ela escorre com suor. Eu acredito que não escorra. Se não escorrer, pra mim tá bom. Tá? Pra mim tá tudo beleza. Eu só não gosto de produto que fica escorrendo com aquele caldo. Que eu sujo muito. E eu até evito usar base nesses dias de calor intenso. Porque eu não gosto de ferro que é desconfortável, né? Então tá. Ela transfere. E as minhas considerações finais sobre essa base. Eu vou só terminar aqui essa maquiagem. E vou voltar a falar com vocês. Vai ser Vapt e Vult. Gente, considerações finais sobre o BB Cream em Natura Faces. O que eu achei? Eu achei esse BB Cream perfeito. Perfeito assim na tonalidade. Nas 12 opções de cores que tem. Tá? Se você usa outros tons de base da Natura. Dá uma olhadinha no catálogo pra... Vou deixar aqui o link, inclusive, do catálogo. Pra você dar uma olhadinha na revista. E quem sabe você encontre a sua. O preço dele tá bem ok. R$29,90. Ele está na promoção. Que é lançamento. Que tá saindo por R$19,90. Se eu não me engano. Só uma coisa que eu desaprovei nessa base. Foi essa quantidade de 20 gramas. Mas eu não desaprovei tanto esse fato de vir com 20 gramas. Pra quem usa diariamente base. 20 gramas é pouco. Pode ser que não dure aí um mês, né? Sua base. Eu, inclusive, perdi venda. Dessa base. Por causa da quantidade de... Por ela ser tão pequena. Entendeu? A pessoa queria, mas ela queria algo que ela pudesse usar mais tempo. Então, como ela usa base todos os dias. Porque ela tem manchinhas de espinha. Ela desistiu de comprar. Devido ao tamanho da base. Eu não usaria duas camadas dessa base. Porque eu não preciso. Eu usaria apenas uma. Só pra dar uma uniformizada no meu tom de pele. Então, essa base é perfeita. Perfeita mesmo. Pra mim, foi perfeita. Tá? Eu gostei do tamanho. Eu particularmente gostei do tamanho. Porque, às vezes, a gente compra a base. E aí, fica um tempão com ela, né? Ela vence. E a gente não termina de usar. Ainda mais quando a gente fica comprando várias coisas. E essa base é perfeitinha, gente. Muito boa. Ela não marcou minhas linhas. Não marcou... Não acumulou nas minhas linhas. E nem marcou minhas linhas. Apesar de ser uma base... E a base da Natura tem o legal delas. Que elas vêm com o tratamento, né? Isso é muito legal mesmo. Eu dou muito valor pra bases que vêm com o tratamento. Que, às vezes, tem base que vem com ácido hialurônico. Essa que vem com o fator de proteção solar 15. É pouco? É pouco. Então, use o seu protetor solar. E use a sua base, o seu BB Cream. Tô falando base, mas é BB Cream. Então, acaba sendo quase tudo a mesma coisa. Tá bom? Tenta super aprovadinha. A nossa minizinha BB Cream. Que parece uma amostra grátis. Podia vir com 30, né? O Natura. Mas, assim, tá aprovada. E se você tiver interesse em comprar, em adquirir a sua, vou deixar o catálogo aqui. E vou deixar também o link desse BB Cream, que ele já está disponível aí no site da Natura. E ainda vou deixar um desconto pra você comprar a sua base com 22% de desconto. Aproveita, porque esse desconto vai esperar a qualquer momento. Tá bom? Então, tá aqui. Super aprovada. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já compartilha. Já curta. Já, sabe? Se inscreva no canal, se você ainda não fez. Ative as notificações que, assim que eu for dando, né? Conforme o meu tempo aqui, a gente vai divulgando aí outros vídeos. Outras resenhas pra você. Tá bom? Grande beijo. Fique na paz. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.